Isso não pode estar acontecendo. Você não pode ser você. Eu sou você. Nunca foi você. Os vestígios de Wectonurit existem mesmo em alguns filamentos de DNA. Quando a amostra foi tirada do Omnitrix, eu fiquei preso dentro. Mas agora, posso revelar meu verdadeiro ser. E eu que achava você feio antes. O que você quer? Preciso da força do Omnitrix para ficar inteiro de novo. Só posso fazer isso assumindo seu corpo. Agora vejamos o que você acha de estar preso dentro de outro. Que dificuldade pode ter esse roubar uma escola? Vai ser dinheiro fácil. É o garoto com relógio. Vamos sair daqui. Atenção, monstros. Agora vocês são meus lacaios. Obedeçam meus comandos ou sintam a minha fúria. Acho que vocês ainda não perceberam com quem estão lidando. Eu não sou aquele garoto. Mas sirvam a mim e prometo que nunca mais o verão. E se nós não quisermos ajudar? Esperava que perguntassem. O que é que está havendo comigo? Mais alguma pergunta? Quando começamos? Não é o meu plano. É o do mestre. Sempre foi. Do mestre? Quem é? Só um minuto. Eu conheço esse lugar. Sim. Foi onde você pensou ter destruído o meu mestre. Mas você se enganou. Eles estão vivos? Fantasmático? Mestre, está tudo pronto para o seu retorno. Como é que pode? Eu vi ele fritar com os meus olhos. Eu e você temos que acertar contas. Dere-tele-short. Alvo read, querido. Fantasmático? Mas como? Você não é o único que pode pegar carona no foguete. Especial. Já detive você antes e vou deter você outra vez. Dá-me demais. Fantasmático. Fantasmático? Fantasmático? O que é isso? 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 O que é isso?